Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Teclas Daniel com as informações do São Paulo pra vocês nessa quarta-feira o que tá acontecendo de mais importante do tricolor, eu separei pra vocês aqui nesse vídeo de hoje ontem não gravamos pra você, tava apurando algumas notícias, né? mas nada de muito tão interessante pra vocês, então eu resolvi deixar uma folguinha aí pra vocês um dia de folga pra vocês, mas hoje estamos aqui com as notícias do São Paulo, beleza? já posso contar com o seu like no início do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal também 160 mil, cara, olha aí o Corta Vento em parceria com a São Paulo Mania de Guarulhos falta pouquinho menos de 2 mil inscritos aí pra bater a marca, vamos escolher uma pessoa pra levar o presente, uma pessoa que participa, tá sempre aí no canal, tá? e 170 mil tem também a camisa do Caleri, então participa bastante aí do canal e se você quiser produtos oficiais do São Paulo, link na descrição, São Paulo Mania de Guarulhos vamos lá para o vídeo de hoje, pessoal, começando aqui o vídeo pra falar do Crespo né? O Crespo aí, o staff do treinador, ele decide ir à FIFA contra o São Paulo por dívida, né? premiação aí do Paulistão e também aí a dívida que o São Paulo teve com a rescisão de contrato com o Hernan Crespo. Cara, o Crespo abriu mão de valores, né? foi campeão paulista, teve frase dele ali no vestiário do São Paulo e mesmo assim, a diretoria dando mancada com o Hernan Crespo um cara que não merecia passar por isso, hein, galera? contratou esse ano, né? A gestão profissional do Júlio Casares, né? sabe o que faz? Contratou esse ano e já tá devendo mesmo o caso do Eder também, contratou esse ano e o cara já tá devendo um absurdo isso, né, cara? então, é mais um problema que o São Paulo tem o São Paulo admite aí que há pendências a serem discutidas aí sobre a rescisão do Hernan Crespo, tá? uma vergonha, Júlio Casares eu acho que o Crespo, nenhuma pessoa merece aí passar por isso, né? mas o Hernan Crespo não merecia, cara não merecia um cara que respeitou a grandeza do São Paulo sentiu o que é São Paulo e estão fazendo isso com ele é uma vergonha, é um absurdo é, galera, já indo aqui no Mercado da Bola pra vocês o Belmonte Belmonte aí falou sobre o Eder olha só o que ele disse do Eder praticamente descartou o jogador, hein abre aspas, se liga aí, ó vamos conversar com ele, o Eder na reapresentação a princípio, Eder não continua conosco temos o máximo respeito com esse atleta mas ele teve um ano muito difícil com lesões prejudicando o seu rendimento, fecha aspas Carlos Belmonte dando uma declaração praticamente descartando o Eder e é um jogador que o São Paulo tá devendo também como eu disse aqui pra vocês no vídeo tá devendo de jeito de imagem, luva cerca aí de 3 e 4 milhões de reais o São Paulo está devendo o Eder o jogador aparentemente aí ele queria, inicialmente, né algumas informações aí que é até dele mesmo que queria rescindir com o São Paulo no final do ano mas o que parece que ele quer continuar quer mostrar o seu valor na próxima temporada e ele quer, se for embora ele quer ganhar uma parte o que tá sendo ventilado por aí, tá então é um jogador aí, galera que vai depender muito aí no início do ano com o Rogério Senna e tal mas só essa declaração do Belmonte eu acho que já meio que descarta o Eder o que você achou? comenta aí, eu quero saber a sua opinião tá certo? ele dá uma declaração desse tipo por mais que o jogador ainda quer continuar né? meio estranho, né? comente e quero saber a sua opinião aí no vídeo e mais sobre a entrevista de Carlos Belmonte ele falou sobre Pablo e Vitor Bueno pessoal é... os jogadores aí ele confirmou confirmou que tem interesse do Ceará falou que o Ceará é... procurou procurou ali o jogador a diretoria pra tentar ver uma situação ali pra levar ele pro Ceará tá? mas não deu muitos detalhes daí ele elogiou o Pablo que foi artilheiro do ano é um excelente profissional e vai avaliar a proposta que chegar e o que pensa o atleta Pablo aí se fica ou não no São Paulo, tá? aparentemente o que tá saindo aí tá galera? o Pablo ele quer continuar no São Paulo esse que é o problema, né? parece que o Pablo quer continuar não quer sair né? gosta do São Paulo só que não deu, né Pablo? eu acho que você tá forçando a barra, né? quero saber a sua opinião aí o Pablo quer continuar galera isso que acaba pesando aí pra mim ele não tem espaço nesse time do São Paulo e nesse ano também o Pablo ele recebeu uma proposta da Arábia, hein? muita gente não sabe 20 milhões aí cerca de 20 milhões de reais uma proposta pro Pablo e ele também não aceitou e preferiu ficar no São Paulo então pelo jeito aí o Pablo vai ser difícil convencer ele pra ele ir embora, né? eu acho que alguém tem que chegar nele e soltar real o Pablo já não dá mais, né cara? vai arrumar outro lugar olha aqui a torcida meu não tá dando não tem não tem clima mais pra você aqui, né? mas parece que ele tá insistindo e quer continuar ainda no São Paulo que pra mim vai ser um problema, hein? quero saber a sua opinião comente aí também no vídeo e o Belmonte também falou do Vitor Bueno ele alegou que não há nenhuma proposta não está negociado com nenhum time ainda ele é jogador do São Paulo e tá ouvindo propostas e também sondagens sobre o jogador, tá? e o Ceará também tentou detalhes ali sobre o atleta mas o que tem do Vitor Bueno é somente isso por enquanto é mais um jogador que tem que ir embora no que vem também e certamente vai embora, né? certamente só precisa achar um clube ali pra encaixar o Vitor Bueno Belmonte falou também sobre o Wesley Moraes, né? olha só falou que é um grande jogador teve lesão, né? é importante nisso da temporada passada daí falou que teve conversas com o Aston Villa com alguns avanços mas sem chegar em um denominador final nesse momento sendo bem sincero o Belmonte falando que não é nossa prioridade nessa posição de centro-avante temos o Caleri, Luciano e o jovem Juan da base estamos mais focados em jogadores de lado de campo então é o que o Rogério quer quer ponta ponta-direita ponta-esquerda, né? e meio que descartou também o Wesley Moraes, hein galera? nessa entrevista aí, tá? comente aí o que você acha também deixa sua opinião no vídeo no vídeo aí, cara a gente viu esse jogador é até legal é um porte físico interessante ali um atacante que incomoda mas realmente não é a posição que a gente precisa então o São Paulo tem que fazer contratações pontuais não é o caso de um centro-avante apesar que o Rogério iria utilizar o Wesley de ponta, né? mas parece aí que deu uma complicada e não deve rolar não e atualizando também sobre o Soteudo palavras também do Belmonte abre aspas procuramos o Toronto e não havia intenção de emprestá-lo vimos os valores e não tínhamos condições e deixamos portas abertas como o Toronto continuamos na busca por um investidor e não temos nada adiantado ou afirmado pelo Soteudo é um grande jogador mas sem um parceiro ou investidor é inviável nesse momento fecha aspas palavras do Belmonte Galera complicou também Soteudo aí pelas palavras do Belmonte acreditando na palavra do diretor de futebol do São Paulo e esse papo de investidor já encheu o saco não é qualquer pessoa que vai vir colocar um jogador ali a troco de quê? vamos pensar sinceramente vai ter um investidor para colocar o Soteudo no São Paulo mas a troco de quê? isso que não encaixa ainda mais se tratando de São Paulo conselheiros que não gostam de mudar ali a estrutura ali da instituição o pensamento deles então é um negócio meio que balela para mim só foi uma cortina de fumaça mesmo todos esses nomes bons São Paulo contratou aí Rafinha que foi 300 mil o Alisson 250 mil e o Jandrei 150 mil de salário igual a gente já trouxe em vídeo aqui soltando os salários dos jogadores então vai ser nesse nível galera de contratação e ele já disse vai precisar de investidor esse negócio de investidor não é tão simples assim e para mim é só um papo furado para dizer que os caras estão indo atrás de alguma coisa eu acho que já não cola mais esse negócio de investidor não é? comente aí e mesma coisa vale para o Douglas Costa também o jogador hoje tem diversas propostas na mesa entre o São Paulo e o Atlético Mineiro tem clubes também asiáticos interessados no jogador propostos da Europa é um jogador que tem mercado Douglas Costa não é simples então ele vai decidir conforme informações que estão saindo ele vai decidir o futuro dele só em janeiro então até o final do ano não vai acontecer nenhuma novidade sobre o Douglas Costa pelo que está saindo então não fica nessa expectativa vamos curtir o ano de boa sem pensar nesses nomes que não deve acontecer nada por agora então é mais um que é só que investidor então é bem complicado Soteu de Douglas Costa olha só um milagre para chegar a esses caras e sobre o Marlos é um jogador que interessa a diretoria do São Paulo por mais que tem algumas pessoas falando que não foi bem na sua primeira passagem é um jogador que o São Paulo está pensando um jogador que é fácil de trazer que está livre no mercado e só depende ali de um contato o São Paulo ainda não fez nenhuma proposta oficial para o Marlos então interessa mas não fez proposta está meio que dormindo no ponto também eu acredito que o São Paulo está tentando outros nomes e se por acaso não conseguir vai ali e belice com o Marlos que está fácil então deve ser isso mas interessa ali a diretoria do São Paulo tem um nome ali na lista o Marlos como possível novo reforço para o São Paulo mas não foi enviado nenhuma proposta oficial por enquanto queria saber sua opinião também se vale a pena ou não contar com o Marlos comente aí no vídeo mas não tem proposta lembrando vocês mais uma vez cara pensando no lado financeiro é o que tem talvez eu arriscaria um ano de contrato quem sabe é um nome que pode ser uma possibilidade fácil de mercado uma chance financeiramente falando que o São Paulo não tem dinheiro de trazer um jogador para jogar nas beiradas de campo quero saber sua opinião comente aí então esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido as informações das notícias infelizmente não são notícias boas que a gente esperava a situação de Soteudo que a gente queria o Douglas Costa então está bem difícil esses nomes viu galera soltando a real para vocês aqui a gente não ilude vocês solta a realidade das situações comente aí o que você acha disso tudo dessas enrolações do São Paulo e muito mais nos comentários beleza tamo junto um forte abraço e até a próxima valeu pessoal Tchau Tchau